O BI, para mim, significa inovação. E eu sei que uma instituição que não inova é uma instituição que não cresce. O BI é uma ferramenta de Business Intelligence, uma ferramenta de TI, que faz a elaboração, na verdade, o processamento de dados e transforma esses dados em informações relevantes para a gestão da promotoria de justiça. O BI também traz condições de um melhor clima de trabalho na promotoria de justiça, na medida em que permite que o gestor, que é o promotor, veja que um servidor, eventualmente, tem um volume de trabalho muito superior ao do outro servidor e que ele possa redistribuir esse volume de trabalho, de modo que as pessoas se sintam bem. Os principais indicadores que hoje nós estamos desenvolvendo nesse projeto inicial são indicadores de tempo de permanência de processos, de vazão, ou seja, entrada menos saída dos processos. Também temos indicadores muito importantes relacionados à produção de cada um dos colaboradores da equipe. Então, o promotor de justiça tem condições de saber quantos processos passaram na mão de cada um dos estagiários. Então, a ideia de usar essas ferramentas de informática que são modernas e que permitem a melhoria do trabalho numa instituição, para mim, é muito desafiadora. É uma experiência que é diferente da minha rotina e do meu dia a dia, mas que, na verdade, eu sempre vi a necessidade de devolver ao promotor de justiça informações a partir daqueles relatórios maçantes. O prêmio significa, na verdade, reconhecimento. Num primeiro momento, eu imaginei que não ia fazer diferença ganhar ou não ganhar o prêmio, mas no momento em que a gente ouve, olha, o projeto ganhou, realmente, assim, a sensação é muito boa. É uma sensação de que o trabalho da gente foi reconhecido, não só internamente por quem recebeu os frutos do trabalho, mas também por outras pessoas que encontraram o valor naquele trabalho. E com o Ministério Público como um todo. As pessoas ficaram muito contentes em saber que, fora do Rio Grande do Sul, o trabalho fazia sentido. E o trabalho poderia ser, quem sabe, copiado e replicado. Foi muito bom ganhar o prêmio. Não só determined que, fora do Rio Grande do Sul, Mas também deve ser mas mesmo, Obrigado.